Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer esse jogo incrível que é o Naruto Blazing Eu tô jogando esse game recentemente no celular e parei um pouquinho de jogar o Subway Surfers Eu tô acompanhando o Subway Surfers ainda, eu sempre vou continuar acompanhando, mas eu não tô jogando ele periodicamente Eu tô jogando alguns outros jogos, como o Dragon Balls, o Blades of Brim e esse Naruto Blazing Que é um jogo bem legal, eu gostei bastante dele Vamos entrar aqui então no modo história, pra eu mostrar pra vocês Ele é bem parecido com o Dragon Balls, tá? Você vai ter o seu presente diário Você tem o ideal que o Tokyo, ele vai pegar tudo Take all, ok? Aí você tem aqui o modo história, Phantom Castle E tem essas missões de emergência Você vai ter aqui também no Teams Você vai ter o Teams Setup, onde você vai mudar a sua equipe Igualzinho no jogo do Dragon Balls Você vai clicar em cima da pessoa e escolher um novo personagem O personagem que você já tenha desbloqueado Ou conquistado nas missões Beleza, vamos dar um back aqui O que mais que você tem aqui? Você tem esse Enhens Que é pra você treinar Aqui você vai treinar o seu personagem Mesma coisa do Dragon Balls Você vai colocar comida Kunai, espadas No personagem Waking Também pra fazer a mesma função do Dragon Balls Pra você aumentar a quantidade de estrelas Que o seu personagem é Será de uma estrela, duas, três, quatro Enfim Limit Break Também Esse Relays É pra você vender os seus personagens Então vai, ó Eu tenho alguns personagens repetidos Então eu quero vender esse Esse aqui também eu tenho repetido Você pode ter 100 Mas você pode pagar com as suas gemas E então aumentar Esses itens aqui No Dragon Balls eu tenho até 500 Eu posso ter até 500 personagens Lá eu já tenho vários personagens que eu queria Então Eu dei uma paradinha e eu já terminei Eu fiz todas as missões possíveis Do modo história do Dragon Balls E fiz a grande maioria do modo Do modo aleatório, né Das missões secundárias Então eu tava um pouco Tinha parado um pouquinho de jogar ele Aí agora que veio O Naruto já estou, ó No level 27 Vou vender esses dois Beleza Tô com 57 espaços O Summon É a mesma É a mesma ideia do Dragon Balls Eu vou abrir um Summon aqui Junto com vocês Pra vocês verem como que é Tem aqui os iniciais A Blazing Festival Aqui com o Multi Eu posso pegar alguns desses personagens Mas eu quero personagem por enquanto Eu quero Tentar os personagens Da primeira saga, né Do Naruto Pequenininho Aqui eu posso conseguir ele de 4 estrelas 1, 2, 3, 4, 5 5 estrelas Mas não Eu vou pegar Cadê? Aqui vai ter essa personagem Não Vamos subir tudo Aqui Tá Então aqui Eu vou tentar pegar um dos starters Vamos ver se vem o Sasuke, né E o Sasuke eu ainda não tenho Deixa eu ver se esse aqui mesmo Pra eu não fazer caca aqui, né Aqui eu posso tentar pegar Tanto da nova Blaze Festival O Gara agora está Como os quinto Kazekage Avaliado com 5 estrelas Aqui em cima 30 ninjas 50 ninjas Ok, vamos nesse Eu tenho 80 Vamos tentar Pra ver como que fica Do Dragon Balls Era você fazer pra baixo E pra cima Esse aqui Vamos ver como que é Ah, é só apertar pra baixo Nossa, que massa Eles vão quebrando Aqueles portais Ó, que da hora Ó, será que vai vir Um item especial? O do Dragon Balls Quando você conseguiu Conseguiu o Goku De Super Saiyajin Vinha itens Especiais, né Opa Veio uma personagem Que eu não tinha Legal Isso aqui eu também Não tinha Da hora Muito raro Pro, será que não vai vir o Sasuke Pra eu ficar com o meu time Bacaninha Eu ainda não sei fazer Os golpes Que é chamado De Top Secret Esses eu ainda Não aprendi Como faz pra soltar Eles falam Que é pra dar Double Tap Dois tapas No Em cima do personagem Que ele solta Mas eu ainda Não consegui Se eu aprender Depois Eu mostro pra vocês Também Olha Olha que bacana Essa aqui Veio no último Na última DLC Do Storm 4 Antes do Road to Boruto Esse aqui também é legal Tentar abrir mais um pacote Aqui com vocês Então vamos lá Tô com 50 Né Vamos tentar mais uma vez Ó que massa Meu O modo de batalha Desse jogo Eu achei até mais legal Do que o do Dragon Balls Porque Você interage mais Com os personagens Ó Agora fez diferente Nossa Que legal Veio um bacana Será que eu já consigo Fazer Mostrar todos De uma vez Ó Ó O outro personagem Daquele Do trio Que veio A menina Da hora Esse personagem Também é legal Beleza Ficamos com 27 gemas Eu vou entrar Agora aqui na vila Entrar no modo história Eu não vou fazer O detonado Desse jogo Fazendo todas as missões Eu vou fazer Só alguns vídeos Aleatórios dele Pra mostrar pra vocês Se acaso Vocês gostarem Quiserem que eu traga Mais e mais vídeos Do Naruto Blazing Eu tô jogando no Android Tá É Vocês me dão Me dão nos comentários aí O que vocês querem ver Missão paralela Missão do modo história Quando tiver mais pra frente Vamos ver qual que parte É essa aqui Eu tô bem Eu tô bem no comecinho Eu tô bem no comecinho ainda Ah Eu lembro desse episódio Eu acompanhei o Naruto Do começo Até A parte A parte Que ele tem o Boruto Quando ele teve o Boruto Dali pra frente É Eu já não peguei mais Quando Até o final Da saga Naruto mesmo Agora já tá Uma nova Só que Do finalzinho Eu comecei a pular Algumas partes Porque tava vindo Muito feeling Tava muito feeling Aí eu parei De Alguns episódios Eu pulava Mas aqui Você consegue controlar O personagem Em cima De onde você quer E a interação Olha que massa A interação Dos personagens Então aqui Eu dou um tap Em cima do personagem Ah Fiz errado Apertei no bonequinho Na tela É aqui embaixo Então vou apertar aqui Ó Ele aparece O item pra eu selecionar Ele vai tá Conjurando ali O Jutsu Ó que da hora Meu ficou muito louco Esse jogo Cara Gostei demais E eu acredito Que ele deve ter A saga inteira Até o final Até o O nascimento Do Boruto Né Ah Já apertei Vamos nessa Beleza Aí eu tô jogando A versão modificada Que um Um soco mata Porque esses jogos Tipo Dragon Balls Marvel vs Tornado de campeões Eles é Pay to win Né Então Esses daqui Eu não jogo Eu jogo só Até onde dava O Dragon Balls Eu ainda joguei Até onde dava No modo normal Aí eu cheguei Numa parte Que eu não conseguia mais Não dava mais Sem pagar Aí eu peguei O jogo modificado O Naruto Como eu já tava Vacinado Do Dragon Balls Então eu nem Eu nem me estressei E já peguei A versão modificada Mesmo Tá Então Vocês devem Tá vendo Que eu tô ganhando Com um hit Mas é por causa Esse daqui Esse daqui Eu vou deixar Sem um link Porque eu não 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 baixei Pro meu PC E load away Então Ele tá Eu peguei Aleatório De uma pessoa No Google Mas se vocês quiserem Eu deixo O arquivo disponível Pra vocês Num próximo vídeo De Naruto Blazing Ele tá na versão 1.5.1 Tá Esse Esse Naruto Aqui que eu tô jogando Eu acho que Deu pra vocês Terem uma ideia Vou pegar Só mais uma fase Aqui Mas ele ficou Bem divertido Cara Bem divertido Mesmo Vou pegar aqui Esse personagem Aqui que ele é legal O gordinho Start Mission Infelizmente Ele não está Em português Ele está Em inglês Mas está valendo Olha que da hora O Lee Pulando corda Muito louco Eu não tô falando Mais os nomes Dos personagens Porque no último vídeo Que eu fiz O pessoal Caiu matando Em cima de mim Porque Eu aprendi a falar De um modo Diferente O nome dos personagens Tanto de Dragon Ball Quanto de Naruto Então Eu prefiro Prefiro evitar Esses tipos De comentários Que às vezes Até incomoda Alguns youtubers Então Eu estava Me sentindo Um pouco Comodado Então Esses jogos De animes Japoneses Eu não estou Falando mais O nome Dos personagens Não estou Falando mesmo Não vão estranhar É por conta Dos haters Que estavam Ficou muito Muito Hater Falando que eu estava Pronunciando o nome Errado Então Melhor Então Eu não pronunciar É só apresentar Os personagens Mesmo Do que Acabar Acabar Incomodando Um público Desnecessariamente Olha que massa Mas eu sei O nome de todos Os personagens Que eu estou Jogando aqui Eu sei o nome De todos Estou falando Mesmo Para não dar Treta E não Começar Tudo De novo O pessoal Ah Está Falando o nome Errado Moleque Começa a xingar Então Prefiro não Falar mais É o gordinho Do cabelo Branco Naruto Que é o Do cabelinho Amarelo Vai Vamos Assim Ó Ganhei um personagem Novo Legal Então galera Esse foi o Naruto Blazing Estou jogando no Android Quem gostou do vídeo Deixa um gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Para ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos E Essa semana Que está entrando Aí tem Subway Surfer Cidade Nova Então fica ligado No canal Que vai ter o vídeo Mostrando todos os personagens Todos os boards E também O link Do modo Hack Ou Modificações Para a galera Que curte Também aí Disponível Para vocês Beleza Até mais Valeu